Ah, meu Deus, quem está fazendo isso? Vamos fazer agora o making of. Como foi que foi feito? Não é que ele estaria. É técnico. Ele emitiu a galinha, vai que ele emita. É, é com você. Aí você filma, né? Só falta as pernas. Entendo. Tranquilo. Passou, 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 passou E aí, Dino? E aí, pra isso, eu fiz aqui mesmo O que achou do almoço? Sarinha, o que achou do almoço? Eu não comei mesmo, né? Cara, você não comeu Cara, você não comeu O que achou do Guaraná? Comei sim, eu tomei Guaraná Comeu pouco, então O que você acha do Guaraná? Molhado Ela é Spike, se você tiver feito isso Pronto Ela é Spike, ele fez Perfeito Agora cai Agora é Agora cai Agora cai Então atuca Vai tomar banho Vamos fazer uma capa Fuzinho, tá filmando? Tô filmando? A produção rapidamente Encontra outra capa Mas peraí É um bom momento Não, eu tô gindo Parando Ok A gente tá de um Guaraná Aham Aí você começa Olha a didática Vai do papel do origão Aí você tá de cola E tesoura Sem roupa Ele tava nua Sim Como vai ao mundo Ela fala É por isso que é aquele rabo Não aperta o nó Está pronto O seu brinquedinho voa E agora bota perto de um ventilador Primeiro ele Andando para o seu Para o alto e a rote Ele vai De novo Ei, tem uma galinha Do véu lá na parede Ela tá com inveja Eu não vou É um carinho Pra ouvir o rabo É um frango É mesmo O frango 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 Chegou a hora Lá se vão dois minutos Chegou a hora O milha E o milha Nossa O frango O frango O frango O frango Obrigado.